Oi, estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre pele, sobre os cuidados que devemos ter com a pele do nosso rosto, que é muito importante, que é a primeira coisa que você observa em alguém quando a vê, quando ela se encontra. Ou seja, quando você vê uma pessoa, imediatamente, você querendo ou não, você olha no rosto dela, né? Então, qualquer cicatriz que tem defeito na pele, se a pele estiver parecendo enrugada, qualquer coisa, ou seja, qualquer problema que tiver no seu rosto ali, aparentemente, que você vai enxergar, querendo ou não, você vai ver. E nesse caso, é como fazer a limpeza de pele, que eu quero falar para vocês como que eu faço a minha, né? Hoje eu estou maquiada, como vocês estão lendo, né? Claro que eu fico melhor maquiada do que essa de maquiagem. Eu vou postar um blog para vocês de como que eu faço, entendeu? A minha limpeza de pele, quais produtos que eu estou usando para fazer isso, para limpar a minha pele. Nunca fiz, é limpeza de pele, assim, exatamente com dermatologista, diretamente, digamos que aquela limpeza que eles fazem mesmo no consultório e tal. Nunca cheguei a fazer, não, quem sabe um dia eu faço, né? Mas é muito bom. Seria muito bom se tivesse a oportunidade de fazer. Mas isso a gente vê depois, né? E sendo que receitos caseiros, vocês vêm muito por aí para deixar a pele mais branca, mais limpa, principalmente do rosto, né? Que é, como eu acabei de falar, que a gente mais observa ao ver alguém. Querendo ou não, você acaba vendo, entendeu? E eu uso algo que vocês talvez já saibam que tem, né? Em relação à limpeza de pele ou não. Eu, no meu caso, eu ouvi em algum lugar sobre isso. Mas aí, alguma coisa, tipo, foi na televisão, alguma coisa assim. Mas, de momento, eu não me liguei. Então, deixei passar o tempo. E depois, do nada, se sujiu na minha mente, ó. E isso, isso é bom para você fazer. Tenho, testa, testa, vai, testa. Então, de repente, que eu vi ali, eu digo, vou testar. Testei e eu estou gostando muito. São dois ingredientes para você fazer a esfoliação. Esfoliar a pele. Que deixa a sua pele macia, maravilhosamente macia. E você, nossa, tem um resultado que você não imaginaria com coisas tão básicas de você conseguir. E, ao mesmo tempo, depende de onde você mora também, né? Porque, vou falar o que é, tá? Então, gente, açúcar, açúcar, você consegue em qualquer supermercado, você consegue açúcar. O que não seja refinado, que você tem que usar. O que não é refinado, é, aqueles que, ó, se o carozinho é maior, não é refinado, né? E mel, gente, mel de abelha. Mas, vocês procurem o mais verdadeiro possível, né? Que é claro que é o melhor. Quanto mais verdadeiro, melhor. Porque tem mel que eles fazem e colocam para vender e tal. Não é aquele, o mel é verdadeiro mesmo na abelha. No meu caso, eu tenho um amigo que tem apicultura, que trabalha com isso. E ele trouxe para mim, é, um de um litro, assim. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. É de um litro, desse tamanho. E muito mel, né? E, assim, para mim, usar mesmo de remédio para garganta, né? Misturar com limão, alguma coisa. Para usar para dor de garganta, alguma coisa assim. Mas, eu lembrei que poderia ser útil para fazer a esfoliação no meu rosto, entendeu? E, se você quiser, você pode usar em alguma outra parte do corpo. Não tem problema nenhum. Não vai fazer mal nenhum. Então, como que você faz? Você simplesmente para esfoliação, claro, né? Antes da esfoliação, você tem que fazer aquele processo. Se você estiver maquiada, por exemplo, você vai usar o demaquilante. Vai, o que você usa, eu costumo usar. Vai tirar toda a maquiagem do seu rosto. Vai ficar com o rosto limpinho. Com a pele limpinha. Tira toda a maquiagem. Você vai, depois disso, que você tiver a maquiagem, você lava bem o rosto. Com o sabonete da sua preferência. Que você costuma usar no seu rosto. Sendo que você vai usar alguma coisa aqui no cabelo, né? Para não sujar seu cabelo e tal. Como que eu faço, né? Como que eu faço. Eu vou postar lá no blog para vocês verem como que eu fiz. Ver detalhadamente, tá? E aí, vocês vão poder ver meu cara. Ai, meu rosto de cara limpa. Eu não gosto muito de fotografar de cara limpa, não. Mas, dessa vez, eu tive que fazer. Ah, ficou meio estranho. Eu achei meio estranho. Mas, tipo assim, é claro. Você tirando foto bem de pé. Dependendo da câmera. Do celular, da câmera mesmo. Que você vai usar, vai ficar meio que estranho. No meu caso, eu achei que ficou. Mas, vocês vão ver lá, tá? Matar a curiosidade de vocês. Então. Aí, você, depois que você lavou o rosto. Com a sua preferência. Que você gosta mais, né? Então, você vai secar seu rosto com a toalha limpa. Secar normal, né? A toalha que você usar para o seu rosto. Vai secar o rosto. Deixar bem seco. E você vai colocar o mel e o açúcar numa vasilinha de plástico. De plástico, claro. É o ideal. É o que você vai fazer. Coloca, pode ser até uma tampinha de alguma coisa que você tem aí. Você pode usar, é momentaneamente. Você vai usar rapidinho. Coloca lá. Assim, não tem quantidade. Ah, tantos ml. Tantas colheres. É o toalha que você vai ver que vai dar para usar no seu rosto. Às vezes, o que? Três colheres de mel, por exemplo. Duas de açúcar, por exemplo. Você vai e mexe bem. Olha. Tipo assim. Você já tem que fazer a mistura na hora que você já vai fazer. Porque se você fizer a... Tipo assim. Vou lavar o rosto ainda. Tirou a maquiagem, eu ainda vou lavar o rosto. Mas já vou preparar a mistura. Não prepara. Você tem que preparar na hora mesmo que você já... Já tá com o rosto limpo, seco. Pra você começar a fazer sua esfoliação. Por quê? Porque o mel, ele vai diluindo o açúcar. Aí, se ele diluir muito, vai ficar sem os carocinhos. São aqueles carocinhos do açúcar. Quando você vai passando pra esfoliar. Que vai tirando, né? As impurezas da sua pele. As células mortas, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Secou o rosto. Botou aqui a proteção aqui no seu cabelo e tal. Já tá no ponto mesmo de fazer. De começar a esfoliação. Aí sim. Você vai lá, pega e faz sua mistura. Coloca o mel e o açúcar na vasilhinha. Mistura assim. Mexe. Você pode mexer com o dedo se você quiser. Entendeu? Tranquilo. Você mesmo que vai usar. Então, você mesmo que pode misturar com o dedo. Por causa dos maus mesmo. Isso aí mistura com... Pode misturar com uma colherzinha de plástico. Com alguma... Com uma espátula de... De... É... Como que eu digo de... Aí uma espátulazinha que você tiver aí. Que você usar pra creme ou alguma coisa. Você mexe bem. Depois que você mexeu, ainda vai ficar aqueles carocinhos do açúcar. Como eu falei, não pode ser açúcar refinado. Porque se for açúcar refinado, é muito fino. Então, os caroços ou seja, vão sumir rapidinho. Não vai ter como você fazer a sua esfoliação. Então, você fez essa mistura. Você vai passando no rosto assim. É... Movimentos circulares no rosto. Pra esfoliar, né? Vai usando. Em todo o rosto. Usa até aqui assim no pescoço e tal. Você... Depois que você fez isso. Aí... Isso. Você fica fazendo isso. Sim. Todo esse movimento, né? No rosto usando o meu açúcar. Ah, durante um minuto. Um minuto é o suficiente pra você. Às vezes, seu rosto vai ficar bastante vermelho. O meu ficou. Vou ver vermelho porque mexe com o sistema sanguíneo do rosto da gente, né? Vai mexendo aí, vai ficando vermelhinho. Mas não tem problema nenhum. Aí... Depois que você fez isso. Eu fiz todo esse processo. Fica... Tempo fazer isso durante um minuto. Se você consegue ficar fazendo isso. Tem que ter paciência também, né? Aí... Fez isso durante um minuto. Aí... Espera um pouco. Mais uns dois minutinhos. Vê se você consegue ficar com isso no rosto, né? Porque... É... É meio grudento, mas é... É um sacrifício que você vai fazer que vai valer a pena, sim. Aí, depois que você vai usar mais uns dois minutinhos, aí você vai lavar o rosto só com água mesmo, né? Se você passar mais sabonete, mais nada disso. Lavou o rosto, tirou todo aquele... Aquele mel, aquele açúcar, aquela coisa grudenta do seu rosto. Lavou bem lavado mesmo. Aí, depois que você lavou, aí você pode secar bem seco. No meu caso é o que eu faço, né? Eu lavo, seco bem... Se deixo seco de novo com a toalha, seco com a toalha. E o que é que eu vou usar depois disso? No meu caso, eu uso essa máscara aqui. Essa máscara aqui é máscara de pepino. Dá a mão. Marcavão. Aqui, ó. Ela é muito boa. Ela é tipo um gel. Ela é como se fosse um gel que você passa... Nossa, aqui... Calma aí. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Ó. Tipo um gel que você vai passando, ó. Bom jeito, ó. Você vai passando... Ela é meio grudentinha também. Você passa em todo o rosto. Depois que você passou em todo o seu rosto. Você vai com uma quantidade boa na mão, assim. E vai passando no rosto. Aí deixa o rosto todo assim melequento. O rosto todo melequento. Tá? Olha, né? Aí depois que seca... Aí você espera secar. Porque essa é só uma máscara mesmo, né? É como se fosse de argila, entre aspas, né? No caso, eu não vou usar de argila. Como eu não tô usando a de argila, mas experimentei ainda, eu tô usando essa. Que é mais prática, né? Aí passou. Depois que você passou, quando demorar um pouco, ela vai virar tipo uma... Vai secar. Seu rosto vai ficar igual um ET. Você não vai podendo mexer com a boca. Aí o que ela é assim, ó. Paradinha. Você não vai poder mexer com nada. Entendeu? Sendo que você procurando passar em cima do pelo da sobrancelha não. Senão quando você for tirar, vai ficar ruim. Mas de qualquer forma sai. Quando você lavar o rosto de novo novamente, vai sair tranquilo. Não gruda mesmo não, assim, pra não conseguir tirar. Pra precisar de alguma outra coisa pra tirar não. Tira com água. Mas aí você, depois que você passar a máscara, você esperou secar. Você pode até ficar em frente a um ventilador, se você quiser pra secar mais rápido. Mas se quiser, deixa no natural mesmo, entendeu? Aí depois que secou, você tem que passar a máscara em toda essa parte aqui do seu rosto. Tudo aqui. Passa tudo. O que você quiser. Passa em tudo. Que é essa, né? Ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Aí você passou, esperou um tempinho. Você viu que tá seca. Que não tá mais grudando. Que tá bem. Você fica assim. Esticada. Tá parecendo esticada. Igual um ET. Não pode mexer. Não pode falar. Não pode nada. Pode comer. Se tiver com pão, tem que comer antes. Aí depois que secou, você vai e começa a tirar assim, ó. Aqui assim, puxar assim. Ou pelas laterais aqui. E vai puxando, vai tirando. Aí sai aquela máscara, aquela coisa como se fosse um plástico. Aí depois que você tirou, você lava o seu rosto de novo com água. Pode lavar só com água mesmo, normal. Não precisa passar mais sabonete, mais nada disso. Tá? Lavou só com água mesmo. Secou novamente. E quem que você vai usar? Você vai usar um creme. Mas sendo que a questão da máscara, se você não tem caso, você não necessita usar exatamente não. No meu caso, eu uso o porquê. Porque é limpeza de pele, gente. Então, limpeza de pele, você seria o ideal. Quando você tira mesmo pra fazer, o ideal é você fazer o procedimento todo completo. Que é pra se sentir, se sentir melhor, assim, o rosto mais limpo mesmo, mais completo, né? Então, no caso, depois que você usou a máscara, né? Que tirou, que tirou todo o excesso, que lavou o rosto, secou de novo, você pode usar um creme pra hidratar, né? Sendo que sua pele já vai estar muito macia, gente. Fica muito macia. Fica delícia sua pele. Ó, no meu caso, eu tava usando o creme dessa mesma linha, que é da linha Kery, da Avon, né? Que é a mesma linha da máscara também, que ela é muito boa. E eu tava usando o outro, que era pra clarear o rosto, pra... É pra manter a cor mesmo, na verdade, né? Mas pra quem toma muito sol, é bom usar aqui pra clarear, pra não deixar o rosto escurecer por causa do sol. No meu caso, geralmente, eu tomo um pouco de sol também. Aí, é bom eu estar usando. Mas aí, aí eu tava usando essa, como eu tô dizendo, que clareia mais a pele do rosto, clareia mais o rosto. Mas agora, no momento, aí eu troquei, eu resolvi comprar esse, que é o gel creme. É gel creme facial hidratante controle de brilho, pra pele mista ou oleosa. Aí, ele tem menta, chá verde e guingo biloba. Sério, esse é o nome japonês. Não sei se você nem quer dizer, é guingo, 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 guingo biloba. Pois é, é aqui, ó, é isso. Mas ele é boa, eu gostei de entender, já tô usando há alguns dias, ó. Alguns dias não, algumas semanas, na verdade. Ele é verdinho também. Olha só. Ele é um gel. É verdinho. No post que eu fiz sobre os produtos da avó, eu mostrei ele também. Mostrei também essa máscara. Agora, eu estou mostrando como que eu uso, né? Então, aí eu coloco ele no rosto, que como ele é pra controlar o brilho, né? Aí, ele é bom pra qualquer momento você usar. No caso, você pode usar de manhã. E de manhã, ou à tarde, ou à noite, antes de você dormir, você pode usar. No meu caso, eu uso de manhã. Você pode usar por baixo na maquiagem. Pode usar. Quando tiver a pele limpa, passa o creme. Passa o gel, né? O gel creme. Passa por baixo, espera se secar um pouco. Quando secar, você pode usar sua maquiagem normal. Usar pré-maquiagem, né? E depois a maquiagem normal. Não tem problema nenhum. E eu à noite, eu se dormir. Eu uso também à noite, eu se dormir. Eu uso. O limpo, passa a minha pele. Minha pele, tira a maquiagem. Se eu tiver de maquiagem, usando maquiagem durante o dia, eu tiro. O mal normal, né? E depois eu coloco o creme. Pra dormir, ficar bem protegida, né? Pois é. Então, gente. É isso. Esse é o processo que eu uso pra tentar, né? Manter o meu rosto melhorzinho, mais limpo, hidratado, entendeu? Porque não adianta só você ficar usando maquiagem, se maquiar. Ah, eu todo dia eu me maquio. Eu todo dia uso maquiagem. Todo dia minha pele tá linda. Não, não é assim também, não, gente. Pra você manter sua pele bonita, seu rosto bonito, você tem que proteger. Você tem que usar, também procurar usar protetor solar. Quando você sai no sol, procura usar um protetor solar. É sempre bom, entendeu? E fazer, de vez em quando fazer a limpeza de pele, pode ser caseira mesmo, igual eu faço. Eu faço caseira, não posso fazer numa clínica, mas eu vou fazendo em casa, né? Eu já, na verdade, eu já fiz, teve um tempo que eu já, que eu tava, que eu tava, meu rosto tava muito, muito feio, tava muito cheio de espinha, tava horrível. Depois eu vou contar a história pra vocês. Aí eu fui um dermatologista e eu usei, sim, os cremes mesmo passados pelo dermatologista, mas, desculpa. Como eu não fui mais, na verdade, ultimamente eu tô trabalhando muito, não tive mais tempo de fazer isso, é, então, é, eu faço o procedimento caseiro mesmo, de limpeza de pele, que tá dando certo. E ultimamente eu não tenho tanta espinha igual antes, né? Claro, antes eu era adolescente, tava, aí eu tô, dá pra fazer a luta, né? Nossa, eu não sei, não sei de que. Aí que acontece. Aí, isso que eu faço, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, o que eu uso, gente, mel, açúcar, pra fazer a esfoliação. Depois eu uso minha máscara, que eu gosto, potente, eu acho ela, potente, eu gosto dela. E depois eu uso creme pra hidratar e pronto, meu rosto tá limpinho. Aí, se você me perguntar, depois disso, se você quiser, você pode no mesmo dia usar maquiagem? Sim, você pode usar. Você vê sua limpeza de pele normal, mas se você quiser. Vou sair à noite. Desculpa. Então, se você for sair à noite, quando você pensou na limpeza de pele pela manhã, aí não, quando eu falo, na noite eu vou usar maquiagem. Claro, você pode usar normalmente. Sendo que essa limpeza de pele, você pode fazer ela até duas vezes por semana, que não vai agredir sua pele, não vai nada disso, não. Você pode fazer ela até duas vezes por semana. Ou fazer tipo, é, domingo e quinta, por exemplo. Eu fiz minha limpeza de pele domingo, por exemplo, quinta-feira eu faço de novo. Pode fazer, tranquilo. Não vai fazer mal nenhum. Mas, claro, se sua pele realmente estiver precisando, se você ver que é realmente necessário. No caso, eu faço uma vez por semana, entendeu? Se eu ver que tá precisando, eu faço uma vez por semana só e pronto. Pra mim, já tá bom. Mas o importante é sempre fazer. Porque, como eu já falei, não é adiantado ficar só usando maquiagem todo dia, dizer que a pele está linda e que tá bom assim, que sua pele vai sentir falta, sim, de uma hidratação, de um... Por mais que você use o creme pro rosto todo dia, ela vai sentir falta daquela limpeza de pele mais profunda, entendeu? Então, é bom usar. É bom fazer. Fazer uma esfoliação, como eu faço, por exemplo. Você pode, claro, você pode usar o esfolio que você gosta, mas eu recomendo a você fazer esse teste que eu fiz. Eu gostei muito. Claro que não vai ser pra todo mundo o mesmo efeito, entendeu? Mas, você não vai saber se você não testar. Então, eu recomendo você a testar. Você... Eu acho que não vai fazer mal pra ninguém. Se não fizer bem, mal você não vai fazer. Porque são coisas naturais. Digamos assim, o mel de abelha é natural. Então, o mel não faz mal a nada, gente. Qualquer problema... A não ser que você tenha algum problema... Pra tomar o mel. Tem um diabete que eu não posso tomar mel. Alguma coisa desse tipo. Aí, eu não digo nada, né? Mas, não faz mal. Claro que tudo demais acaba fazendo mal. Mas, como eu falei, basta fazer no máximo duas vezes por semana. Não tem necessidade de você fazer um dia ou outro não, por exemplo. Não tem necessidade. Não precisa. Entendeu? No meu caso, eu só faço uma vez, né? Então, pra mim tá ótimo. E... Deixa eu ver. Falar pra vocês o que eu tô usando hoje, tá? Porque eu me maquio, mas vocês estão podendo ver. Podem ver. Aí, eu botei e usei o batom. O batom rosinha. Eu tô usando, gente. Esse batom rosinha da... Da marca Jequiti. É o... É o beijo. Ele é bonitinho, gente. É lindinho. Ele é um rosinho bem... Bem básicozinho. Bem... Olha aqui, ó. Tá lindinho, né? Eu gosto dele. É o... Da marca Jequiti é da... Da... É, Elas. Jequiti, Elas. Tá linha Elas. E o esmalte. Não sei se vocês repararam no esmalte. Esmalte muito bonito também. É lindo. Ele é um lilás assim. Sei lá, roxo. O nome dele é... É Eclipse. Aqui, ó. Da Big Universo. É maravilhoso. Esse esmalte, ele... Ele tem 15... Ele é de 15,5 ml. E o valor é super em conta, gente. É muito bom. Eu gostei muito. Tô bem pela internet. No site. E eu tô gostando muito. Dessa marca de esmaltes. Então, gente. Misturei aqui. Falei... Fiz propaganda aqui. Mas lembrando que eu não... Por enquanto eu não tô ganhando nada com isso. Tá, gente? É que eu tô falando que eu tô usando, né? Que pode vocês gostarem. E de repente comprar alguma coisa parecida, tal. A mesma coisa da cor, né? Então... Pois é. Mas detalhes, assim. Vocês vão ver como exatamente eu fiz. No blog. No blog que eu... Vou fazer a postagem pra vocês. E vocês olham lá exatamente todos os passos que eu fazendo. A... A mesma coisa de pé. Tá bom? E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E... Logo mais terá mais vídeos, tá, gente? Beijão. Até mais. Não esqueçam de visitar o blog. Bonequinha loira, tá, gente? Beijos. E... Tchau.